Bom pessoal, conforme prometido então, hoje eu vou demonstrar para vocês como fazer a montagem do cilindro de chave ou fechadura ou tranca da Fiorino Baú, né? Conforme eu tinha prometido para vocês e também os inscritos tinham solicitado. Aqui temos a peça nova da marca Universal, é uma marca paralela, né? Marca Universal, fabricada pela Univel Indústria Metalúrgica. Aqui temos o cilindro antigo, que está danificado, né? Quebrou o eixo aqui por questão de falta de regulagem, ficou pesado a tranca. Aí no caso aqui o meu pai insistiu no uso e acabou quebrando, né? E essa aqui é a peça nova que a gente comprou, paralela, né? E aproveitando o vídeo, né? Vou mostrar para você como é feita a regulagem da tranca, né? A Fiorino tem quatro trancas semelhantes a essa aqui. Essa aqui é inferior da porta direita. Como vocês podem ver, tem a haste varão, né? No aponto da haste varão tem uma rosca. Você girando a haste varão, você consegue aumentar ou diminuir o tamanho da tranca aqui, né? Quanto mais você puxar ela aqui na rosca, mais ela sobe ou desce, né? Conforme o seu comando. E como vocês podem ver aqui, ainda está sobrando regulagem aqui, ó. Por exemplo, quando essa tranca que ela estiver mais desgastada, você pode lixar essa parte aqui, deixar ela reta novamente, né? E aumentar um pouco a sua área de contato aqui, girando a haste varão, né? Aproveitando esse videozinho, então, o primeiro passo, vou montar a haste varão na caminhonete, né? A parte da haste varão inferior aqui, da tranca, né? Você simplesmente encaixa ela aqui e rosqueia os parafusos, né? Não tem mistério. Tranca inferior instalada, com o auxílio da chave 8, né? Você pode usar a chave de boca 8 ou, que no meu caso aqui, eu usei a chave cachimbo 8, né? Para facilitar o trabalho, né? A questão da fechadura, ela tem que ficar nessa posição aqui, porque é assim que vai dar o comando quando você puxar a tranca lá, né? Essa parte aqui, que está o meu dedo, é responsável para abrir a tranca superior. Essa parte aqui é responsável para abrir a tranca inferior. E essa parte aqui é a do comando interno, esse comando aqui que você consegue abrir a porta por dentro, né? Caso a porta feche, você ficar dentro do carro, você consegue abrir por esse comando aqui, que é ligado nessa pecinha branca aqui, ó, de plástico. Então, essa aqui é a posição correta do sistema aqui de fechadura. Peça encaixada no local, ainda com os varões desligados, né? Agora basta você apertar os parafusos Philips que tem nela. Já tem esse cortezinho na lata aqui, ó, de propósito, para você conseguir introduzir a chave de Philips, né? Tão simples que dá para fazer até com uma mão só. E aqui tem um outro furo que também é exatamente para isso, ó, para você ter acesso lá e conseguir apertar o outro parafuso. Essa parte aqui é bem tranquila, não tem mistério. Peça instalada no local, já parafusado, já instalado. Por fora você vai ver ela dessa maneira aqui. É interessante você botar a borracha de vedação aqui, encaixar bem ela para evitar que entre água para dentro da porta, né? Uma dica interessante aqui também. Na hora de colocar esse parafuso aqui, você coloque com cuidado, né? Para não estourar a rosca. Tem que encaixar ele exatamente como é que é a rosca ali, com calma, né? E também para não cair para baixo. Porque se ele cair lá para baixo, lá é bem chatinho de você conseguir pegar o parafuso lá embaixo da porta, né? O parafuso de trás lá, ele é bem fácil cair nesse canto aqui, ó. E aí você vai ter uma certa dificuldade para pensar. E a montagem final fica desse jeito aqui. A haste de trás, ela vai cobrir a trava inferior. A haste que você está vendo aqui no início do vídeo aqui vai levantar a trava superior. E o que comanda o trinco interno fica lá em cima, lá na parte de trás, ó. É o que vai comandar o trinco interno. E para travar é muito simples. Você conecta aqui a ponta da haste. Se precisar, movimenta a tranca lá atrás, lá. Não tem problema. Vamos ver se eu vou conseguir com uma mão aqui para mostrar para vocês. Não vou conseguir. Vou dar um pause aqui. Não tem mistério. É só encaixar o varão da haste e girar a trava aqui, ó. Gira a travinha aqui, ó. Uma mão é complicadinha. E está feito. Está efetuada a trava. Com isso você já tem o comando aqui funcionando, né? Tanto o externo quanto o interno. A alavanca de adicionamento, ela tem duas travas aqui, ó. Uma em cada lado. Que seguram aqui, ó. Então é só colocar ela aqui com calma. Ouvi os dois estralos. E pronto. Ela já está instalada no local. Teste de funcionamento. Pessoal que me cobrou no vídeo anterior, ah, mas não abriu a porta por dentro. Então vamos abrir a porta por dentro. Acionamento da alavanca por dentro. No vídeo anterior o pessoal me cobrou, ah, não mostrou funcionando por dentro. Então por dentro é isso aqui, ó. Funcionando também. Detalhe importante, pessoal. Outro detalhe importante aqui, ó. Que eu acho interessante mostrar para vocês. Tem que ficar esperto com essa peça aqui, ó. Essa peça aqui tem que ficar exatamente pegando aquele pino ali, ó. Pois é ela. Essa parte aqui do varão. Essa chapinha aqui, ó. É ela que vai acionar o trinque do meio. Como vocês podem ver aqui no vídeo. Vou tentar mostrar para vocês. Ó, ela que aciona o trinco do meio. Se essa peça aqui não encaixar corretamente, você pode ficar empenhado. Já aconteceu comigo na Fiorino Mais Nova 2012. Dessa peça aqui, ela simplesmente escapar. Daí o que acontece? Ela não aciona o pino. Se ela ficar nessa posição aqui, por exemplo, ó. Ela não vai acionar o pino. Que é aquele pino que está ali, ó. E não vai abrir a fechadora do meio. Ela até abre as trancas superior e inferior, mas não abre o trinco do meio. Então, vou mostrar mais uma vez aqui a posição correta que ela fica na instalação. Essa é a posição correta que ela fica na instalação. E o teste de chave. Porta chaveada. E porta aberta. E o vídeo de hoje é isso. Espero ter ajudado os amigos aí com essa dúvida aí. Já estava devendo esse vídeo há um bom tempo para o pessoal aí, para os inscritos do canal aí. Muito obrigado aos novos inscritos. Muito obrigado aos comentários de apoio. E fui.